O meu pai acordava, ligava a televisão e eu escutava isso aqui lá já, isso aqui me marcou demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o peão de boiadeiro. E aí, tá dando certo aí, meu povo? Agora vai, ficou bom. Agora sim. Normal agora, top. Tá alto o som, beleza? Essa é o peão de boiadeiro. Nós vamos oferecer para o nosso amigo lá de São Paulo. Sempre que a gente vai para São Paulo, a gente fica na casa desse nosso amigo. Ah, rapaz. É o doutor Jano. Para você, para a Dulce, para toda a sua família. Isso aí, doutor Jano. Um grande abraço, meu amigo. Minha tia passou ali, agora minhas tias, Miriam, Miracy, minha tia Maria, Maria Amélia. Vou tentar lembrar o nome de todo mundo, hein, minha gente. E aí, tá dando certo aí, minha tia Maria Amélia. E aí, tá dando certo aí, minha tia Maria Amélia. E aí, tá dando certo aí. E aí, tá dando certo aí, minha tia Maria Amélia. E aí, tá dando certo aí. Isso é normal, né? Você como violeiro passa a metade... Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe. Passa a metade da vida afinando viola, tocando ela desafinada. O harpista falou isso aí. Falou isso. Para ele é mais complicado. Um terço da vida. Um terço. Ô, rapaz, tem uma broguinha, hein, gente? Olha o que está chegando ali. Rapaz, olha só a galera tudo aí assistindo, hein? Isso aí, mestre. O que que é isso, rapaz? Galera, tira a broguinha, isso aqui da prima como faz. O que que é isso, Tio Del? Coloca aí. Rapaz do céu, aí é top, hein? Mané do queijo? Você vai só ficar olhando aí, bicho. Mané do queijo? É o mané do queijo. Ê, Tio Del. Vamos juntos. Chega aí de novo. O queijo que você usou nesse pão de queijo aí foi do Produtos Alvorada, não, né? Esse aqui é o da Minas Gerais, viu? Pronto, você vai usar. A Alvorada aqui é o melhor. Tá nos melhores supermercados e lojas de frios do Brasil inteiro. Produtos Alvorada. Ó. Essa foi de graça, viu, Mané do queijo? Tô subindo de novo. Tô pagando de graça pro Mané do queijo. Vou oferecer uma música aqui com uma menina que eu gosto demais. Ela é fã de viola. Conheci ela em uma das apresentações que eu tive no interior de São Paulo. E ela gosta demais dessa música. Vou oferecer aqui pra Adélia. Adélia, você tá assistindo nós aí, Adélia? Vamos tocar Menina da Aldeia? E ir olhando pra Abroa, né? Ah, Abroa, Abroa, é. Ah, vinha da aldeia. Não é? É. Vou puxar que eu vou atrás. Ok. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto